Tem um amigo que é caguinho e ele só apronta Nessa semana na balada passei mó vergonha Eu disse que mulher bonita ele vai me ajudar Porque me chamou a menina pra desenrolar Pensei comigo não, mas não adiantou O caguinho todo encolgado, mas não começou O meu colega que quer cu, 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 cu O meu colega que quer cuidar de você Quer que tu dê uma mamá, mamá, mamá Quer que tu dê uma mamá, atenção pra ele O meu colega que quer cu, 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 cu O meu colega que quer cuidar de você Quer que tu dê uma mamá, mamá, mamá Quer que tu dê uma mamá, atenção pra ele E antes de finalizar eu só ouvi dizer Se não quiser o meu amigo, tu vai se arrepender Tu vai se arrepender Tu vai se arrepender Tem vídeo em Brasil? Oi, coisa rica Será que aquela mina pode dar na minha fita? Já tá na fita, já tá na fita Ai, que delícia Gostosa Ele voltou entusiasmado, doido pra contato Tudo que ela respondeu e começou a vibrar Eu vim no meio da balada, o som botão do som O maguinho me revelava a situação Fica tranquilo, irmão, que eu não marquei bobeira As minas sempre se amarram na minha gagueira Ela quer dar, ela quer dar, 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 dar Ela quer dar um gole na tua, tu E quer pipipipipipi, pipipipi E quer pipipipipi, pipipipi, de prato Ela quer dar, ela quer dar, 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 dar Ela quer dar o pole na sua E antes de finalizar é só me dizer Se não quiser o meu amigo tu vai se arrepender Obrigado Dave de Brasil pela morar O prazer foi meu, beijo a todos vocês, boa noite E antes de finalizar é só me dizer Se não quiser o meu amigo tu vai se arrepender Arrasou Dave de Brasil